Muitos milionários estão congelando o próprio corpo com o objetivo de ressuscitá-lo daqui a 100 ou 200 anos, quando a ciência tiver descoberto a cura para aquela causa que os matou. Então eles pagam uma bagatela, e hoje está ficando barato, de cerca de um milhão e meio de reais para que façam esse processo logo no momento em que eles estiver morrendo, para que o corpo então seja preservado, e assim que a ciência descobrir a cura, eles vão lá, descongelam, curam, e ele voltaria então a viver. Essa ideia surgiu principalmente a partir da década de 1970, quando Robert Ettinger, e na verdade em 1962, já escreveu um livro sobre a questão da perspectiva da mortalidade. Ele era um ateu, materialista, e queria viver muito tempo, e falou sobre esse processo de criogenia, conversou sobre isso. Na década de 70, já haviam empresas fazendo criogenia para milionários. Por que milionários? Porque custa caro, e na época era muito mais caro ainda do que hoje. É claro que essas pessoas que estão sendo congeladas hoje, são pessoas materialistas, são pessoas que não acreditam na vida após a morte, são pessoas que têm um medo excessivo daquele fato natural, que é a morte de todos nós. Então, em razão disso, eles fazem esse congelamento. Mas a pergunta é, do ponto de vista da espiritualidade, será que é possível que a gente congele o nosso corpo, que a gente permaneça com a nossa alma, com a nossa consciência durante 100, 200 anos, para que quando esse corpo for ressuscitado, a gente volte a viver normalmente, seguindo a vida como era antes? Então vamos analisar essa questão. Primeiramente, vamos falar do corpo físico, que como a gente já estudou muitas vezes aqui no canal, e sabemos, não tem a ver com a nossa essência, com a nossa consciência, mas sim, tem a sua atividade própria, tem a sua inteligência própria fisiológica. O corpo físico, assim como órgãos físicos, certos órgãos da pessoa, podem sim ser congelados e voltar a viver, por assim dizer, daqui a 100, 200, mil anos, conquanto ele não tenha sido deteriorado. E é por isso, justamente, que esses milionários, eles precisam fazer um congelamento do corpo, enquanto eles ainda estão vivos. Sabe aquele momento em que ele está ali morrendo, ou imediatamente após a morte, é o momento de fazer, para que não haja deterioração do corpo físico, e que assim seja possível, fisicamente falando, esta ressuscitação no futuro. Agora, e do ponto de vista espiritual, será que uma alma pode continuar acompanhando este corpo, permanecer ou voltar para esse corpo em algum momento futuro, para voltar a viver? Então, nós vamos entender, mais uma vez, que a espiritualidade tem várias formas diferentes de agir, que cada caso é um caso, mas que muitas coisas interessantes são, sim, possíveis. E vamos entender, rapidamente, algumas dessas possibilidades espirituais. Primeiro lugar, nós sabemos, é dado, que estes milionários que estão congelando seus corpos hoje, são materialistas, céticos, não acreditam em vida após a morte. Então, o que acaba acontecendo, em geral, com essas pessoas materialistas, principalmente quando, na cabeça delas, não tem como haver nada depois da morte, ela vai morrer e vai acabar. E ela está se congelando, significando que ela já está na mente dela. Olha, daqui a 100, 200 anos, vão me acordar, numa centro de cirurgia, e lá eu estarei. Eu aparecerei ali, e voltarei a viver nesta mesma vida. Então, isso é uma coisa que está muito forte na cabeça dessa pessoa. Qual é a conclusão disso? A conclusão é que, quando esta pessoa é congelada, grande chance da sua consciência não aceitar o fato de que ela está morta. não aceitando o fato de que ela está morta, o que vai acontecer é que a sua alma também ficará no estado de, vamos dizer, de hibernação mental, psicológica. não que ele esteja hibernado, sua alma esteja hibernada, mas ele acredita que não existe nada, ele acredita no nada. Muitas pessoas materialistas, céscicas em relação à morte, acabam muitas vezes indo até para um braz, ou ficando junto com o seu corpo por um tempo, porque não acreditam nessa separação, não acreditam nesta possibilidade. Assim, do ponto de vista espiritual, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, em cada caso é, houve a separação da alma deste corpo ou não? Ou seja, houve o processo de desencarne efetivo ou não? Vamos, em primeira situação, imaginar que esta alma, de fato, desencarnou. Depois que houve o falecimento do corpo físico, enquanto havia o processo de criogenia, essa alma se separou, ela houve o desencarno, houve o processo. Então, essa alma está separada do corpo. Só que, como a gente também comentou, muitas vezes por não acreditar na vida após a morte, ela pode permanecer junto ao corpo, acreditando que está viva junto ao corpo. e passar, às vezes, 100, 200 anos, numa situação, às vezes, até muito complicada, angustiosa, com muita angústia, onde ela não entende o que está acontecendo. Ela, de repente, se vê num local escuro, se vê numa situação junto com o corpo, se vê no corpo congelado, e não consegue entender como é que ela está tendo consciência, e começa a imaginar que congelaram ela viva. Tudo isso é normal, gente, de acontecer. Nós vemos situações por aí todos os dias também, de pessoas, principalmente materialistas, que morrem, não acreditam na morte, e acabam, então, a sua alma acreditando que está viva, e acompanham o seu corpo, e vê o seu corpo sendo comido pelos vermes, vê o seu corpo se acabando no próprio caixão, se vê dentro do próprio caixão, simplesmente porque ela não acredita na separação, mas já há uma separação. Então, essa é a primeira situação, onde a alma, já separada, passaria esse longo processo, até que, quando chegasse lá na frente, quando tentassem ressuscitar o corpo, não conseguissem ressuscitar, porque a alma não está mais lá, então, ela falasse que nem numa EQM, ela está vendo a cirurgia, está vendo todo mundo trabalhar no descongelamento, no tentativa de ressuscitação, mas ela fala, gente, eu estou aqui, vocês não estão me vendo, e ela vê o corpo dela, exatamente como numa experiência de EQM, mas nada acontece, até que ela começa a se dar conta que morreu, e aí, 100, 200 anos depois, após todo esse sufoco, ela vai seguir a sua jornada espiritual, ou então, ela vai acabar, acreditando ainda que está viva por mais um tempo, e viver aí, como tantos outros espíritos que vivem ao nosso redor, como espíritos errantes, que muitas vezes, sequer sabem que morreram, não conseguem entender que morreram, só que isso após passar 100, 200 anos congelado, essa é a primeira situação, mas existem outras, podemos imaginar agora, que a alma não se desenlaçou do corpo, ou seja, ela permaneceu no corpo, fizeram congelamento a tempo, e não houve esse processo, por que não houve o processo? Ou porque essa própria alma, no seu livre-arbítrio, não quer o processo, que é o que está acontecendo, ela fala, eu sou materialista, eu não quero, estou me congelando, e a espiritualidade aceita, dentro do livre-arbítrio, ou então, a espiritualidade, por si só, vai decidir, que a pessoa deve passar por aquela experiência, mas enfim, então não houve a morte, e aí o que acontece, a pessoa passa congelada, 100, 200 anos, e a sua alma, permanece vinculada, aquela pessoa, ela passa exatamente a estar, num verdadeiro estado de coma, o coma no hospital, é exatamente isso, só que o corpo não está congelado, aqui nós estamos falando, de um corpo congelado, então depois de 100, 200 anos, quando os cientistas descobrem a cura, e vão lá, descongela aqui o corpo, para fazer a pessoa reviver, a alma continua lá dentro, e ela então, abre os olhos, e fala, poxa vida, estou de volta, aí vão explicar que funcionou, que foi uma maravilha, e a alma, então, ela vai, justamente, cumprir, o que ela quis cumprir, materialmente falando, que era, continuar a sua vida, daqui a 100, 200 anos, nesse período, de 100, 200 anos, pode ser, que ela tenha tido, consciência, e que ela mantenha, essa consciência, como às vezes, como uma pessoa traz, alguma consciência, do que aconteceu no período, ou pode ser, que não tenha essa consciência, mas de qualquer forma, aí, essa pessoa, continuaria vivendo, daqui a 100, 200 anos, mas existem, outras possibilidades, vamos imaginar, que houve, o desencarne da alma, a alma, seguiu, a sua jornada espiritual, não continuou, ali junto com o corpo, seguiu, e o corpo, permaneceu ali, congelado, e com condições, de ser ressuscitado, bom, quando esse corpo, é ressuscitado, lá na frente, se não há uma alma, este corpo, então, ele pode até, responder, ter o funcionamento, dos seus órgãos físicos, voltar, abater coração, tudo normal, mas ele vai estar, em coma, ele não tem uma alma, que o habita, então, ele vai permanecer, numa situação, de absoluta inconsciência, ou seja, sem alma, é um corpo fisiológico, que está funcionando, mas que não tem alma, a situação física, é exatamente, das pessoas em coma, também, onde, chega no momento, o que vai acontecer, cientistas vão falar, deixa essa pessoa aí, que foi descongelada, em algum local, em coma, e vamos ver, se ela volta, em algum momento, é o que fazem hoje, nos hospitais, com as pessoas, não congeladas em coma, às vezes, estão muito tempo em coma, e deixam lá, para ver, esse momento, ela volta, ela volta à sua consciência, e se não volta à consciência, depois de um certo tempo, os cientistas falam, infelizmente, não tem jeito, desligam os aparelhos, e ela, e aquele corpo físico morre, aqui seria a mesma coisa, daqui a 100, 200 anos, os cientistas, vendo que a pessoa, não volta do coma, em determinado momento, vão desligar os aparelhos, e a pessoa, e aquele corpo físico, então, terá a sua morte, decretada, por assim dizer, e suas células, começaram a decompor, mas, porém, pode acontecer, também, de que, este corpo, volte a viver, mesmo depois da separação da alma, com uma alma, que alma é essa? Dentro das tecnologias espirituais, por assim dizer, uma alma, pode ser conectada ao corpo, no momento do nascimento, da gestação, desde o momento da concepção, enfim, por esse processo de encarnação, mas existem tecnologias, que são utilizadas, principalmente, em mundos superiores, mundos de regeneração, para cima, onde um corpo, nós falamos disso aqui no canal, sobre o Joaquim, sobre troca de almas, sobre o mesmo corpo, que acontece em mundos superiores, enfim, quem tiver interesse, aconselho, que veja aqui os Joaquim, aqui no nosso canal, mas, vamos imaginar agora, então, essa situação, onde a alma, no momento do congelamento, se separou, ela se separou, e, foi seguir sua jornada espiritual, quando vão descongelar esse corpo, aqui na terra, no material, chegam para aquela alma, e dizem o seguinte, olha, aquele seu corpo, está sendo descongelado, você tem interesse, de voltar a encarnar lá, e seguir a sua vida, dentro daquele corpo, dar continuidade, àquela existência, e esta alma aqui, por motivos espirituais, por razões espirituais, dentro do seu livre-arbítrio, pode falar, sim, me interessa, seria interessante, ter essa continuidade lá, com aquele corpo, apesar de que, agora, ela já seguiu, ela já teve outros entendimentos, e volta para o corpo, então, a espiritualidade, ela, vamos dizer assim, ela realoca, a alma ao corpo, e, aqueles cientistas, ao descongelarem, o corpo da pessoa, vão ver, que a pessoa também voltou, só que diferente da primeira vez, na primeira vez, ela voltou, sem nunca ter saído do corpo, sem nunca ter tido, nenhuma outra, consciência diferente, nesse caso, não, a alma foi, teve suas experiências, e decidiu voltar, posteriormente, mas aí, há sim, o sucesso, dessa operação de descongelamento, onde a pessoa, então, voltaria a estar lá, viva com a sua alma, com a sua essência, dando continuidade, a sua encarnação, mas, existe ainda, uma outra situação possível, muito interessante, quando, este corpo, recebe uma alma, que não é, a alma original, quando, que pode acontecer isso? da mesma maneira, então, nós imaginamos, que no momento do congelamento, houve o desligamento, da alma do corpo, aquele corpo, é apenas fisiológico, biológico, está congelado, e no momento da ressuscitação, ele tem, fisiologicamente, a possibilidade de voltar a funcionar, a espiritualidade, em algum, por alguma razão, ela entende, que uma outra alma, teria interesse espiritual, no seu desenvolvimento espiritual, de encarnar, naquele corpo, que não era seu, não era originalmente seu, isso de novo, não vou entrar em detalhes aqui, mas é muito comum, de acontecer em mundos superiores, onde os corpos, são imortais, porque não existem mais doenças, não existem mais envelhecimento, na tecnologia física, adquiriram tudo isso, e a pessoa, e a alma, às vezes, acabou a sua missão, e quer continuar a sua missão, no outro plano, o que ela faz? Muitas vezes, há acordos, onde ela troca de local, ela sai, ela desencarna, por assim dizer, mas outra entra no seu corpo, para aproveitar o corpo físico, mas, enfim, é uma outra questão, mas aqui aconteceria a mesma coisa, vamos imaginar, na possibilidade, das tecnologias espirituais, de uma outra alma, então falar, ok, eu aceito, então ela é encarnada, neste corpo, que está congelado, no momento do descongelamento, e ela, então, acorda, só que acorda como? este corpo, gente, lembra, a gente já estudou aqui também, sobre tudo que o corpo físico, mental, corpo mental, corpo emocional, guardam, eles mesmos, independentemente da sua alma, das suas memórias, das suas emoções, das suas crenças, etc, essa nova alma, entra nesse corpo, com todas essas memórias, com todas essas crenças, e ela vai ter que lidar com tudo isso, e então, a pessoa retorna, essa alma retorna à vida, mas é uma outra alma, não é mais a mesma alma, ela vai ter as mesmas memórias, aos poucos, pode ser que as pessoas percebam, que ela mudou a sua forma de ser, que ela está diferente, de alguma maneira, tal, mas ela vai seguindo a sua vida, como se fosse aquela pessoa original, então percebam, quantas diversas possibilidades espirituais existem, para esse experimento, que a humanidade começa a fazer agora, que até hoje não conseguiu chegar na tecnologia de descongelar, e chegar a trazer ninguém de volta, mas teremos essas experiências todas, no futuro próximo, e o importante é que a gente entenda, realmente, o funcionamento da materialidade da espiritualidade, e de como elas funcionam juntas, para que a gente possa, realmente, ter uma verdadeira compreensão da vida, e uma verdadeira compreensão da morte, e se você gosta desse tipo de temas, deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal, seja muito bem-vindo, e ative o sininho, e para participar do nosso grupo de WhatsApp, basta acessar, www.despertandopessoas.com barra seguidores, despertandopessoas.com barra seguidores, e a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, muita luz, e até já!